Ajeita de confirmar. A jazadeira, febre, 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 vermelha, azul, febre, azul, azul, febre, vermelha, azul, febre, azul, febre, azul, febre, azul, febre, azul, febre, azul. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra finalizar. Vamos lá pra vocês que a gente precisa eleger pra interpretar. Vamos ver como tá a paz agora. Eu vou eleger uma única palavra. E essa palavra aqui, eu elegei, vocês vão ler primeiro e depois interpretar o outro, certo? Então agora estamos fechando o bloco, estamos elegendo. Eu elegei essa palavra aqui, ó. Lembra a primeira palavra? Perfeito, 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 palavra, amarelo, perfeito, palavra, rosa, perfeito, palavra, azul, azul. E elegeram? Confirmaram? Vamos falar isso pra vocês, obrigada. Obrigada.